Joguei muitas vezes no Campeonato Gaúcho contra o Brasil e a gente vai encontrar muitas dificuldades porque é um clube que tem tradição de ter jogadores muito aguerridos, tem uma grande torcida que empurra os seus jogadores os 90 minutos então é sempre um jogo muito difícil enfrentar o Brasil na sua casa, mas a gente fez uma grande preparação durante a semana fomos muito bem orientados pela nossa comissão técnica, pelo professor Zago e todos mas a gente vai procurar fazer um jogo como a gente vem fazendo, com muita concentração e foco para que a gente consiga mais uma vitória no Campeonato Brasileiro Foi uma semana de preparação atípica, com deslocamento para cá no dia de ontem então tivemos uma sessão a menos de treinamento, mas nós conseguimos distribuir as cargas de maneira que essa falta do treinamento de ontem não afetasse o nosso desempenho de amanhã então nós conseguimos fazer uma boa preparação em Ribeirão e hoje aqui também em Pelotas treino bastante produtivo, estamos bem preparados para esse jogo e aí 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 e aí